É o meu Real meu Yeah, damn Eu falava tudo o que eu sentia por ti Mas você, você não acreditava em mim Chamava-se de vaidade, mas não é verdade É simplesmente amizade Humildade Amor no peito Envolvimento Ok? É Carina a chorar Quero dar com char E eu não sei chachar Dá-me afastar mais um pouco e vendei lá comigo Este cheiro do teu perfume me deixa louco Memo separado Às vezes não lembro de ti, baby Não sou motivo de dizer que te esqueci Estás na minha mente, minha rainha Tu deixaste um vazio na minha cozinha Não me trouxe frustração Simplesmente atração Roubaste o coração Sem permissão Foram momentos bons Como estava com você Roubávamos o tempo ao tempo As horas vinham Minuto e segundo Eu não conseguia mais entender Que por vezes eu parecia ser da NFD Eu lamentava tanto pela minha liberdade E te lembrando tanto pelo quanto a liberdade Amor não vai Amor não vai Amor não vai Amor não vai Baby volta, volta pra mim Oh 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 Vem cuidar um pouco de mim Ei Amor não vai Amor não vai Amor não vai Amor não vai A gente nem ficou Mesmo assim Eu não tiro você da cabeça, baby Volta só pra me sentir Não me sinto bem É claro que te quero ter Minha princesa Tu és Minha preciosa Sabe bem que foiste feita Só pra oi ser E pra mais ninguém Pra mais ninguém Amor não vai Amor não vai Amor não vai Amor não vai Baby volta, volta pra mim Oh 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 Vem cuidar um pouco de mim Ei Amor não vai 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 O nosso amor sempre nos para A distância não nos separa O linguado até o destino Oh me importo Me fortaleço Com o amor vivo Me malenizo Pela minha feldade Não se ilume o comportamento Chega até lamento Me abraça a paz Vamos nos formar Porque a nossa vida agora é um livro aberto Por isso que eu me importo Lembramos o passado Informamos o presente Isso tudo em a tua bênção A sua conversa não me faz perder a cabeça É que quando tu me liga Não quis desligar Volta só pra mim Vem cuidar de mim Amor não vai 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 Baby voltar, voltar pra mim Oh 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 Vem cuidar um pouco de mim Ei Amor não vai 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 Amor não vai